Eu acho excelente no início, mas depois também vai passando e a gente vai louco porque chega já à tarde. Mas é muito bom a economia, eu acredito que economiza bastante. Para mim o horário de verão não influencia muito, o relógio biológico da gente não muda o horário, por isso o horário até prejudica pelo lado da saúde, que a gente dorme mais tarde e acorda mais cedo. Mas para mim foi bom, por causa desse horário turista, facilita um pouco mais para o turista. Não gosto do horário de verão, para mim não precisava existir. A gente sempre espera que baixe, mas depois que aumenta, para diminuir é difícil. Tita, a conta de luz está lá em cima, não abaixou coisa nenhuma, está a mesma coisa. Olha, para mim, eu acho que isso aí, para mim é bobeira, em termos de economizar eu não acho não.